O James Alves mandou aqui alguns áudios, eu não vou congar você não, vamos lá. Fala tio Chico, boa noite, mandei um superchat pra você lá no YouTube. Obrigado James. É, meu nome tá com mototurismo, mas me chamo James. Fala aqui em Santa Catarina. Opa! É, eu tenho uma Lander 2020, ela tá com 27.300 km rodados. Uau! Pra ela a zero, e queria saber se valeria a pena fazer um upgrade pra uma SB500X, uma Versys, uma Versys X300. Meu uso diário, a casa, trabalho, alguns passeios esporádicos, algumas viagens. E tô querendo ir pro Atacama o ano que vem. Tenho um 1,80 de altura, atualmente pede 120 kg. Queria saber sua opinião. Tem mais? É, na Honda eles avaliaram a minha moto em 19.000, dando ela de entrada e mais 48 prestações de 700 e alguma coisa. E já na Kawasaki eles avaliaram a minha moto em 17.500, porque ela tá com umas marcas de uso assim na carenagem. Achei um valor muito pouco, né? Até porque a minha moto, ela tá passando de 23.000, né? E eles deram isso. E também na mesma condição, assim, 48 prestações de... De 803, se eu não tô enganado, acho que foi isso, mais ou menos. E aí eu queria saber se valeria a pena fazer o upgrade ou se eu manteria com a minha moto. É, não sei se ela ainda tá numa quilometragem ainda que esteja na hora de trocar, né? Tá com 27.300, acho que não sei se ela tá nova ainda. Queria saber sua opinião, se valeria a pena ou não. Deixa eu só tirar a dúvida, é uma Lander, né, que você tem? Deixa eu ver aqui. Na janela de entrada é mais 4.000. É, eu tenho uma Lander. Ô, ô, James, deixa eu te falar. Vamos lá. A Lander, ela passa dos 200.000, tá? A sua moto é um bebê ainda. Vinte e poucos mil. Tá nova. Tá nova. Você roda bem. Legal. Mas ela tá nova, tá zero ainda. Vinte e poucos mil quilômetros não é nada pra uma moto que passa dos 200.000. Se você mantiver todas as revisões, né, tudo certinho, trocar o óleo a cada 3.000, não vá nessa onda de trocar a cada 10.000, a cada 5.000, não. Troca a cada 3.000 óleo e filtro de óleo. Trocando a cada 3.000, colocando óleo bom, cara, boa qualidade, não colocando óleo vagabundo. Cara, a tua moto passa de 200.000 fácil. Então, em relação à quilometragem, a sua moto tá nova, ok? Eu vou te dar duas opções. Pra você ir pro Atacama ou pra qualquer lugar, a sua moto vai, velho. De boa. De boa. Mesmo você pesando aí 120 quilos, porque já força mais a moto, mas tranquilamente você faz uma velocidade de cruzeiro de 100 quilômetros por hora. Eu tô falando velocidade de cruzeiro. Velocidade de cruzeiro é que você vai 100, 110, 120, volta pra 100, 110, 120, volta pra 100. Entendeu? Dá pra você fazer isso aí. A média, que é a velocidade de cruzeiro, é uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. É mais que o suficiente pra você fazer qualquer viagem. Você faz aí 500 quilômetros por dia. Se você tiver mais fôlego, você pode até fazer mais, mil quilômetros por dia, que eu não aconselho. E a tua moto vai, cara. De boa. Então, essa é uma das opções que eu lhe dou. Continua com a tua landa, não precisa comprar nada. Pega esse dinheiro, ao invés de você pagar agora, ficar dando 800 reais em 48 vezes, sei lá quantas vezes foi que você ossou. Minha sugestão, minha sugestão. Você tá com a moto nova. É nova, cara. E o nome disso que eu já fiz no vídeo é Síndrome do Fufu Formigante. Síndrome do Fufu Formigante. Você não tem mais, provavelmente você deve estar ocioso de alguma coisa, não sei, você não tá viajando, ou você tá aí olhando pro céu e pensando em bobagem. E você quer trocar a moto excelente que você tem. Mas eu tô deduzindo, tá? Tudo bem que você possa estar com a vontade de trocar, é seu direito, né? E querer uma moto mais potente. Mas, você vai entrar numa dívida. Sendo que você tem uma moto boa, que vai quebrar teu galho. Eu tô falando aqui de fora, tá? Eu não sei os seus sentimentos. Então, minha sugestão, pra você controlar essa Síndrome do Fufu Formigante, que eu tenho também, tá? Eu tenho. Eu confesso, eu tenho. E eu tento me controlar usando as três regras do consumo consciente. São três perguntas básicas que se der não a resposta de qualquer uma delas, independente da ordem, não compre. Primeira pergunta. Eu preciso dessa moto? No caso, a CB500 ou Versys. Eu tenho dinheiro pra pagar e pra manter essa moto? A CB500 ou Versys. Eu tenho. Eu preciso dela agora? A CB500 ou Versys. Se der não, independente da ordem, um nãozinho, não compre. Geralmente, a última pergunta é a mais sacana. Porque eu preciso dela agora? Aí, a última pergunta diz. Não, eu não preciso dela agora. A minha moto me atende. Não compre. Geralmente, quando eu me pergunto isso, precisa dela agora? Não. Aí, eu digo, não, não preciso. Não preciso fazer essa compra agora. Então, a tua moto te atende, cara. Se você quiser ir pro Atacama, você vai. De boa com a Lander. Mas, de boa. Você vai. E, ainda assim, você vai ter uma moto mais leve. No caso de você pegar algum tipo de off-road ou alguma outra dificuldade, é uma moto mais leve, mais manobrável, do que uma moto mais pesada. No caso de uma CB500 ou a própria Versys, que é um pouco mais pesada que a Lander. É mais pesada. Então, eu te digo. Se eu fosse você, eu já pegaria esse dinheiro, esses R$800, e já aplicaria. Pegava uma fintech dessa, esses bancos digitais, Nubank ou Banco Inter, que tem aqui na descrição dessa live, tem um link pra você baixar o aplicativo. Link de convite. Você abre uma conta, não paga nada, é gratuito. Pega esses R$800, todo mês você bota lá, cara. Como se você estivesse num financiamento. Esquece consórcio, tá? Consórcio é pra trouxa. Eu tenho uma playlist aqui chamada Consórcio é uma furada. É só pra idiota, tá? Só pra gente idiota que cai em consórcio. Eu, inclusive, sou um idiota, um trouxa em reabilitação, que eu caí. Então, pega esse dinheiro, ao invés de você fazer o financiamento agora, se force a botar todo mês R$800. E vai botando, cara. Vai fazendo suas viagens com o Tualander. Vai fazendo. E você pega esses R$800 e já vai botando lá todo mês. Cara, eu te garanto, daqui a seis meses você vai estar com um montante legal e você vai falar. Pô, velho, eu tô com uma grana boa, viu? Vou continuar por mais seis meses. Final de 2022 você vai estar com uma grana tão legal. Quando chegar em 2023, você já vai ter rodado pra caramba com o Tualander. A Tualander vai estar valendo um valor legal. Esquece esse valor que concessionária dá, porque eles não dão nada pela moto. Em 2023, você vai ter rodado muito com a tua moto, feito valer a tua moto, porque ela é nova ainda. Tá? E aí, em 2023, cara, você vai estar com a grana que você lá se forçou a botar. Aí você troca por qualquer moto dessas, cara. Você vai estar com a grana pra poder vender a moto e ter um dinheiro bom. Então, vender pra, não pra fazer, não pra concessionária que vai valorizar pouco, mas vender pra particular. E aí, com o dinheiro que você já guardou botando 800 reais por mês em 12 meses, meu amigo, você vai ver que você vai estar com a graninha boa pra você poder dar a entrada numa moto maior. E, ao mesmo tempo, nesses 12 meses, você fez valer cada centavo da tua Lander. Você rodou com ela. Você fez viagem. E eu ainda digo, muito capaz de quando chegar em 2022, final de 2022, você pensar assim, cara, não vou vender a Lander. Eu vou fazer essa viagem com a Lander. Vou continuar botando dinheiro. E em 2023, eu decido o que eu faço. Talvez, até surja uma oportunidade de você comprar uma casa, comprar um terreno, comprar um carro, comprar qualquer outra coisa com esse dinheiro e continuar com a Lander. Porque ela dura, cara. E ela vale. Minha opinião. Mas se você não quiser seguir nada disso, a CB500X é mais interessante do que a Versys. Agora, pra fechar, eu acho que você, ao invés de aceitar essa proposta logo de início de concessionário, tente vender, isso é uma terceira opção, tá? Tente vender a sua moto pra um particular, tá? E conversar com o gerente do banco que você tem conta e relação, né? Pra ver se você consegue uma linha de crédito. Seja uma linha de crédito pra veículo, com a taxa de juros mais baixa, ou um consignado, que tem a taxa de juros mais baixa. Ou, melhor ainda, vender a sua moto, que eu não aconselho, tá? É a primeira opção que eu dei lá, não aconselho. Mas se você quiser muito, venda a sua moto, pega esse dinheiro pra dar de entrada, e divide o resto num cartão de crédito. Porque a taxa de juros do cartão é menor, e você já vai sair com a moto quitada. Se você paga, der uma entrada, tá? Na moto, e dividir o restante em cartão de crédito, a moto já sai no seu nome, não sai ali nada. Ou seja, não é do banco, ela é sua. Agora, comprar no cartão de crédito tem que ter muita atenção, porque se você deixar de pagar a prestação, deixar entrar no rotativo, lascou, meu irmão. Você vendeu uma pro demônio. Comprou no cartão de crédito, saiba que a taxa de juros é mais baixa do que um financiamento convencional. Mas, se você entrar no rotativo, ou não pagar a prestação no dia certo, você está lascado. Tem que ter educação financeira, tem que ter uma disciplina com cartão de crédito. Porque cartão de crédito é uma ferramenta excelente pra quem tem disciplina. Pra quem não tem disciplina, é o fim. Então, são essas três dicas que eu lhe dou. James. E aí E aí E aí E aí E aí